CAPÍTULO XIX DOS CRIMES DE TRÂNSITO SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 291 Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099. de 26 de setembro de 1995, no que couber. § 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposo disposto nos Artigos 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver. Inciso I Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Inciso II Participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente. Inciso III Parágrafo III § 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. § 3º Vetado Parágrafo IV O juiz fixará a pena-base segundo as detrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 292 A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293 A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos. § 1º Transitado em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. § 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Artigo 294 Parágrafo único Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Artigo 295 A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Artigo 296 Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Artigo 297 A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver juízo material resultante do crime. Parágrafo 1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º Aplica-se a multa reparatória o disposto no artigo 5052 do Código Penal. Parágrafo 3º Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298 São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido em fração. Inciso 1º Inciso 1º Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2º Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3º Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 4º Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso 5º Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Inciso 6º Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Inciso 7º Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Parágrafo único Vetado Artigo 299 Vetado Artigo 300 Vetado Artigo 301 Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integrar o socorro àquela. Seção 2 Dos crimes em espécie Artigo 302 Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor Penas Detenção De 2 a 4 anos E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor Parágrafo 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente Inciso 1º Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação Inciso 2º Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada Inciso 3º Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a vítima do sinistro Inciso 4º No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros Inciso 5º Revogado Parágrafo 2º Revogado Parágrafo 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência Penas, reclusão, de 5 a 8 anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor Artigo 303 Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor Penas, detenção, de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor Parágrafo 1º Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302 Parágrafo 2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo Se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssimo Parágrafo 1º Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública Penas, detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave Parágrafo único Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves Artigo 305 Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída Penas, detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa Artigo 306 Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterado em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência Penas, detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor Parágrafo primeiro As condutas previstas no caput serão constatadas por Inciso primeiro Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar Inciso segundo Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicotora Parágrafo segundo A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direitos admitidos, observado direito à contraprova Parágrafo terceiro O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo Parágrafo quarto Parágrafo único Nas mesmas pensas incorre o condenado que deixa de entregar, no caso estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação Artigo 308 Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada Penas Detenção De seis meses a três anos Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir V e ICL o automotor Parágrafo primeiro Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo A pena privativa de liberdade é de reclusão, de três a seis anos Sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo Parágrafo segundo Se da prática do crime previsto no caput resultar morte E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo A pena privativa de liberdade é de reclusão de cinco a dez anos Sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo Artigo 309 Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou Ainda, se caçar do direito de dirigir, gerando perigo de dano Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa Artigo 310 Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação caçada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa Artigo 310 A Vetado Artigo 311 Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gera o perigo de dano Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa Artigo 312 Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, tendência do respectivo procedimento policial, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz Penas, detenção, de seis meses a um ano, ou multa Parágrafo único Artigo 312 Para os crimes relacionados nos artigos 302 A 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades Inciso I Trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito Inciso II Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados Inciso III Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito Inciso IV Outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito Artigo 312b Aos crimes previstos no § 3º do artigo 302 e no § 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso I do caput do artigo 44 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha Ajude nosso canal a crescer Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis E mais uma coisa Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar Um forte abraço e até a próxima!